A questão 12 é similar à anterior. Estão corretas quanto ao emprego do acento de crase as frases seguintes? É certo, ele quer a errada, portanto, né? Estudou a beça para o concurso. A beça é uma locução adverbial de intensidade com palavra feminina. Sendo assim, ocorre o acento. O item A está correto. Iremos a certa cidade do interior. Iremos a certo município do interior. Trocando cidade por município e certa por certo, o A permaneceu sendo A. Ele é mera preposição. Não ocorre a fusão com o artigo. Por isso, o item B está errado. O A não deveria ter sido acentuado. Ele vive à sombra do tio. À sombra do tio, locução prepositiva com palavra feminina. Sendo assim, o A deve ser craseado. Por favor, encaminhe-se àquela loja. Encaminhe-se ao balcão. Encaminhe-se ao balcão. Você percebe que existe a preposição A com o artigo O. Aqui, A aquela seria a preposição A mais o pronome demonstrativo aquela. Sendo assim, o aquela foi acentuado. Foi craseado, entre aspas. Está legal? Portanto, o gabarito, de fato, é a letra B de bola. Iremos a certa cidade, iremos a certo município, sem acento.